Tá suando? É pique total, amiga! Toca aí, meu Deus! Vem pro pique total, pros calor! Vem aqui, lógico, vem pra eternizar um momento muito especial, que é uma data de aniversário, por exemplo. Imagina um buffet, que você pode vir aqui e escolher a data, porque tem várias datas ainda, que estão em aberto. Atenção, hein? E a gente pode escolher o cardápio no buffet. Pode escolher o cardápio, pode escolher o tema da sua festa, pode escolher a tua necessidade, o teu evento, aqui no pique total. Gente, sem contar que são várias brinquedas que as crianças vão enlouquecer. Você tem... Monorail, tirolesa, aquabol, arena laser, boliche, exatamente outras opções que eu só vou dizer se você vier aqui. Ai, gente, aproveita e venha pra cá, porque esse palco que você tá vendo aqui, onde vai colocar o bolo, ou o motivo que você escolher da festa, você pode colocar em outro lugar e pôr uma banda pra tocar aqui, Juliana, que demais! Exatamente, tem um buffet com palco e diferenciais voltados exatamente pra tua necessidade. Então aproveita e venha pra cá, porque tem um espaço também pra adulto, que é muito legal, com churrasqueira e tudo mais. Fala com a Eliana, ela vai passar um preço bem bacana pra você e a sua festa vai ser demais. O endereço aqui? Avenida Suplicy 520. E o telefone? 4307-9667. Faltou alguma observação? Exatamente, só uma. É pique, é pique, é pique. É isso aí! Pique total, vem!